Oi! Bom, para a gente dar continuidade à nossa aula de ciências falando sobre as plantas, a gente vai continuar no livro, agora na página 207, e a gente vai fazer até a página 202, combinado? A gente vai falar sobre a diversidade das plantas. Assim como o ser humano, as plantas também apresentam muita diversidade. Podemos perceber essas diferenças nas cores, nos tamanhos, nas texturas, inclusive as plantas, elas também têm necessidades diferentes, sabiam? Então, o ser humano não é igual ao outro. As plantas também não. Elas têm características diferentes, elas têm necessidades diferentes, e aí elas são classificadas de acordo com essas diferenças, tá? Aqui a gente tem a imagem de muitas plantas, para vocês perceberem como existem plantas diferentes, diferentes, mas no Brasil existe muita planta diferente, e fora do Brasil também existem outras plantas diferentes, que necessitam de um ambiente favorável a elas, e é diferente do ambiente que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então, existem próprias, existem plantas que são próprias do Brasil, que são nativas do Brasil, que já existem aqui, e existem plantas que não, que vêm de outros países para cá. As plantas, elas se adaptam ao ambiente no qual elas vivem. Por isso, a gente não pode colocar, por exemplo, uma planta que está habituada ao ambiente aquático, como é o caso da Vitória Régia, no deserto. Imagina, colocar uma planta que precisa de água no deserto, se o deserto não tem água, a planta ia morrer, né? É a mesma coisa que a gente colocar, por exemplo, um cacto debaixo da água. O cacto é uma planta que ela vive em ambientes secos, então a gente não pode colocar um cacto dentro da água, mergulhado, e deixar ele lá se demete, tá? Então, cada planta tem a sua necessidade, cada planta tem a sua característica, e, assim como os seres humanos, a gente também precisa respeitar a característica de cada planta. Por quê? Se a gente desrespeita, se a gente não cuida dela como deve ser cuidada, ela vai morrer. As plantas, elas podem ser classificadas de acordo com o ambiente em que vivem em dia. Mas o que é isso? Por exemplo, a gente classifica as plantas como plantas aquáticas, quando elas vivem na água. Olha aqui alguns exemplos de plantas que vivem na água. Todas essas plantas aí, elas têm raízes que vivem embaixo da água, tá bom? Então, elas conseguem ficar em ambientes molhados, inclusive se a gente tira elas e coloca em ambientes secos, elas podem morrer. A gente tem também as plantas que são classificadas como plantas terrestres. São as plantas que vivem na perna, tem suas raízes no solo. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas plantas. O cacto, por exemplo, que é esse aqui do meio. O girassol também, que ele é plantado no solo. O coqueiro. Inúmeras plantas que são frutíferas, a gente também tem elas como plantas terrestres, porque são plantas que têm suas raízes fixadas no solo. Existe também uma outra classificação, que são as plantas aéreas. São plantas que elas nascem, as raízes delas saem de outras plantas. Mas a gente vai conhecer sobre elas depois, tá? Agora a gente precisa lembrar dessas duas. Plantas aquáticas, que vivem na água. Plantas terrestres, que têm raízes no solo, que elas vivem na terra. Tá bom? Fique por dentro. Há ainda as plantas que suportam o frio e a neve, como os pinheiros. E outras que crescem na sombra, recebendo pouca luz para a realização da fotossíntese. Ah, fotossíntese é o nome do processo que a planta faz para poder produzir seu próprio alimento, tá? Como o musgo e a samambaia, por exemplo. Há também plantas que necessitam de muita luz, como é o caso do girassol. O girassol, ele se movimenta de acordo com o sol. Então, ele precisa estar exposto ao sol, tá? O pinheiro, ele é mais da neve, do frio. A gente tem também as plantas que vivem nas sombras, que é o caso dos musgos. Musgos são aquelas plantas bem pequenininhas, que vão assim grudadinhas. Elas parecem até um pouco úmidas. E elas vêm grudadinhas nas paredes ou grudadas no sol, tá? Então, esses são os musgos. Samambaias também são plantas que não necessitam desse sol direto nelas, tá bom? Aqui a gente tem uma atividade onde a gente vai classificar as plantas. Assim, vai dar um exemplo de uma planta que vive nesse ambiente. E esse eu acabo de falar deles, né? Então, vai ser bem fácil. Uma planta que vive em um ambiente seco e quente, como o deserto. Qual é a planta que vive em um ambiente seco e quente, como o deserto? Pensou? Alguém falou cápita? A resposta é certa, é cápita. Muito bom. E no ambiente frio, com neve, por exemplo, a gente tem os pinheiros, né? Que a gente acabou de falar. Os pinheiros são aquelas plantas que a gente vê em filmes, onde tem árvores de Natal. Árvores de Natal, em outros países que nevam, são construídas em pinheiros. Quando a gente compra uma árvore de Natal, ela tem o formato de um pinheiro também. Mas não é um pinheiro de verdade, é artificial. Porque é uma planta que ela exige um cuidado diferente. E o ambiente sombreado, a gente pode colocar aí os músicos ou o salmão baia. E a gente acabou de ler, foi uma opção, né? De plantas que vivem em ambientes com sombra. Muito bom. Então, preencha aí no livro de vocês, na página 212. E tem aí essa imagem para a gente marcar a alternativa correta. A gente vai fazer que nem na outra aula. Eu vou ler, vocês vão prestar muita atenção para vocês poderem responder aí. Então, vamos lá. Observa aí a imagem. Pegaram uma vitória régea, que é aquela planta, né? Que eu mostrei para vocês. Que ela vive em um ambiente específico. E colocaram ela aí num chão de areia, parece. Um chão de areia, né? Um chão de areia. Então, ela foi colocada em um ambiente sem água por perto. A sinal é a alternativa que explica o que pode acontecer com essa planta. A vitória régea é uma planta terrestre. Por isso, ela morreria por falta d'água. A vitória régea é terrestre? Então, a letra A está errada. Na letra B, a vitória régea é uma planta terrestre. Por isso, ela morreria com excesso de água. Também está errado. Ela não é terrestre. A vitória régea, na letra C, é uma planta aquática. Por isso, ela morreria por falta de água. É verdade. A vitória régea é uma planta aquática. E ela morreria por falta d'água. A vitória régea é uma planta d'água. Por isso, ela morreria com excesso de água. Claro que não. Ela precisa do excesso de água. Porque ela vive na água. Então, a resposta certa é a letra C. Marca X aí na letra C. Agora, você vai fazer a atividade do livro de vocês. Da página 213. A página 213, ela pede para vocês fazerem uma experiência. Onde vocês vão plantar uma plantinha. Para vocês visualizarem o processo de germinação. Aqui, pede para vocês utilizarem mudas de cebolinha. Semente de cebolinha. Vase de planta e um copo. Quem quiser achar melhor, pode fazer essa experiência utilizando feijão. É mais fácil. É uma coisa que vocês já têm em casa. Não vão precisar procurar esse recurso. Mas é interessante que vocês façam para vocês poderem observar. Essa é uma atividade que vocês não vão precisar mandar para mim esse resultado. Porque vai demorar um tempinho. Vocês não vão ter essa resposta de um dia para o outro. Então, não precisa mandar foto dessa atividade, não. É importante que vocês façam para vocês mesmos. Até porque essa resposta é circunstancial. Cada aluno pode obter um resultado diferente. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Que a gente volta já já para ter aula de matemática. Tá, gente? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.